Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A história, a maioria de nós conhecemos, a chegada de André Luiz no plano espiritual. Uma carreira longa na medicina na terra, a fama, o dinheiro, talvez no certo poder, deu a André Luiz uma passagem que todos nós receberemos, no plano espiritual. E lá chegando, ele não foi recebido com toda a pompa que ele imaginava. Amargou aquilo que ele mesmo contou. Passou alguns anos no umbral, vítima de um suicídio indireto, que ele mesmo explica, sendo os seus vícios na terra. Primeira lição, todos os vícios que nós temos, são nocivos para a nossa saúde. Como são nossos e nós o alimentamos, são esses vícios também, que nos levam a uma desencarnação, por isso o suicídio indireto. Mas o nosso ar, descortina algumas coisas para o movimento espírita. Foi o primeiro livro que narrava cidade no Alem, e uma cidade muito bem organizada. O nosso lar é um livro quase que autobiográfico, porque André Luiz conta como foi a sua chegada, a sua vivência e o seu aprendizado nos primeiros anos no umbral e no primeiro ano no nosso lar. Tudo o que ele passou, todas as pessoas que ele conheceu, foi por um propósito. E esse propósito está lá no final do livro ou do filme. Mas o interessante dessa obra é que André Luiz, o tempo inteiro, fica perguntando, cadê a minha família? Eu quero visitar a minha família. Eu quero ir ao meu lar, eu quero ir à minha família, eu quero ir à minha família. E todo mundo falando para ele, calma, não é assim. Outra lição para nós espíritas, não é morreu, chegou, voltou, eu quero ver minha família. Não, deixa todo mundo sentir um pouco da nossa falta. Que graça vai ter que morrer, voltar e escrever no espelho, igual no filme, igual no sushi. Então tenhamos a paciência, vamos morrer, nos habituar ao nosso novo estado no plano espiritual. Pois bem, depois de um ano trabalhando, tendo as lições que necessitavam, ele recebe o aval para ir visitar a família. E no filme é muito bonito, porque quando ele está de frente à casa, o amigo diz, vai. E ele vai sozinho, ele olha o lar, por onde ele passou e foi pai, foi marido, era o dono daquele lar. E ele começa a andar de um lado para o outro e não ver fotos dele, memórias dele. Começa a ficar um pouco magoado com aquilo. Então, quando ele entra no quarto, que ele dormia, havia um homem na cama. Um homem adoecido. E ele estava sozinho. Não, ele não estava sozinho. Ele carregava com ele a bagagem de ensinamentos profundos que viveram durante o último ano no nosso lar. Então, como nós dizemos, ele tinha a faca e o queijo na mão para tomar aquela decisão. Qual a decisão que ele tomaria? Descobrir que aquele homem era o novo marido de sua esposa. Hoje, talvez os jovens não saibam o que isso significa, porque as pessoas trocam de parceiro, de parceira, como trocam de roupa. Mas, naquela época, isso para ele foi um choque tremendo. E ele ficou vendo aquele homem, que talvez desencarnaria ou não. Pelas leis, ele não iria desencarnar, porque senão, teria acontecido de qualquer maneira. Mas, André Luiz fica naquele passe que eu faço agora. Jesus, quando veio ter conosco na terra, ele atenduou as nossas necessidades. Simples. Pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos e pelas parábolas. Quem não entendesse pelo exemplo, entenderia pelas lições. Quem não entendesse as lições, entenderia a parábola. Uma pequena história. E é assim que ele inicia o seu ministério com a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E as primeiras sementes caíram pela estrada, vieram os pássaros e comeram. As outras sementes caíram em meio espinheiro, que quando começou a brotar, os espinhos abafaram. E aquela semente morreu. As outras sementes caíram em um solo pedregoso. Como tinham muitas pedras, não conseguiam fazer a valise profunda. Veio o sol e queimou o cantinho. Mas uma semente que era um solo fértil. E ela multiplicou 30 por 1, 60 por 1, 100. Essa semente, essa única semente, é a semente que nós recebemos do Cristo. Está na nossa mão. E o que nós fazemos com ela? Permitimos que cheguem os pássaros. Que são aquelas companhias. Que quando veem que nós estamos mudando de pensamento, de atitude, de palavras. Não querem que nós mudemos. E procuram tirar saco de nós. De nos afastar dessas novas decisões. Os espinhos são as dificuldades. Quando a pessoa conhece a boa nova, ela já quer sair pregando, falando para todo mundo. Aquela alegria inicial. Mas, diante das primeiras dificuldades, desistiu. As pedras no caminho, as facilidades do dia a dia que nos afastam da boa nova. Hoje, é a tecnologia. É muito simples. Mas e o solo fértil? Está dentro de nós. André Luiz encontrava-se nesse instante, observando os pássaros, querendo tirá-lo do caminho. Os espinhos do orgulho, que batiam fundo nele. Ou as pedras, que ele não fincaça os pés no amor de Cristo. Mas ele pega a única semente. Fecha a mão e faz uma peça. Então, ele entra em contato com o plano mais alto. Energiza, então, o passe na água. E acaba por salvar a vida daquele que tinha tomado o seu lugar. Se a história terminasse por aí, já era uma grande lição. Mas a história continua no livro dos mensageiros. Esse fato, como se fosse no dia seguinte. André Luiz continua dizendo diretamente no livro dos mensageiros, com o fim do nosso lar. Que a partir desse gesto dele, algo mudou. Alguma coisa dentro dele, ele não sentia mais aquela afinidade carnal com a família. Não falamos de abandono. Não, mas de despreendimento. Ele sentia-se agora parte de uma família espiritual. Os laços da carne já não existiam. Não deixou de amar. Mas aquele despreendimento, aquela necessidade de ter. Ele deixou de carregar aquilo com ele. Aquela necessidade que tinha de ver a família, transformou-se em algo que ele não sabia o que era. Transformou-se em algo bom. Porque ele conta que os sentidos dele dilataram. Ele começava a ter uma percepção nova do ambiente ao redor dele. André Luiz, pela sua escolha, evoluiu. Progrediu. É uma das leis de Deus. A lei do progresso. E a partir daí, toda a sua obra não fala mais dele. Fala dos outros. Tudo que ele tinha dele para passar para nós, ele passou. E olha como ele foi feliz com a atitude dele. Como nos ajudou ele ter ajudado aquele homem que havia tomado o seu lugar. Entre aspas. Graças a essa atitude, nós recebemos 16 livros sobre a vida no plano espiritual, que trazem lições importantíssimas para nós, para a ciência, para a filosofia e para o Evangelho de Jesus. Jesus, Jesus, que quando esteve entre nós, deu um exemplo que nós jamais iremos esquecer. Foi o seu último dia em Jericó. Despediu-se dos amigos naquela cidade e rumou a Jerusalém. As águas do rio Jordão não estavam agitadas naquele dia. O sol não se via, porque, envergonhado com o que estava por acontecer, as nuvens taparam as mãos. A natureza toda em silêncio, porque ele não voltaria mais a Jerusalém. Rumou a outra cidade, Betfagé. Perguntou. E no dia seguinte foi a Betânia, aonde pegou o pinho para entrar em Jerusalém. Veio pela estrada, onde irrespeitou todas as premonições dos profetas do passado. Entrou pelo portão dourado, porque os profetas entrariam por lá. E as pessoas cantavam rosanas aos céus, com ramalhetes de oliveira, saudando o Filho de Deus. Mas não era ele que entrava por aquele portal. Era o burrinho que entrava. Ele estava nas costas do burrinho. Então, as pessoas estavam saudando o burrinho. Não é ele. E aquelas mesmas pessoas que cantavam a presença do Cristo, pedindo para que ele viesse até o mundo e salvasse Israel. Do mal, ele não veio só para salvar Israel. Ele veio para libertar o mundo. Na quinta-feira, Essa passagem foi no domingo, mas se tornou no domingo de Rãs. Os dias correm e na quinta-feira, ele reúne-se com os seus apóstolos no dia de cena. Naquela noite inesquecível. Falaria a coisa que os apóstolos não estavam preparados para o ouvido. E disse ainda que, Entre um de vós, Um irá me trair. Mas quem é, Senhor? E começam a discutir, como era muito comum entre os apóstolos. Os livros de um peito de campos e Amélia Rodrigues, Naram como os apóstolos discutiam entre eles. E ele diz, É aquele que mergulha o pão no vinho e leva a boca. Eles entenderam absolutamente nada. Mas não canto. Judas estava molhando o pão. O pão do ásimo. Que é o pão que não fermentou. Que é a festa dos ásimos. Na semana que Jesus chega a Jerusalém. E leva a boca. Dá o horário. Jesus olha para ele e diz, Vá e faz o que tu tentes fazer. Ele volta. Com os guardas. Dá o beijo para identificar quem era Jesus. E os guardas surgem para prender. Pedro, desavisado. E sempre muito volátil em relação aos seus pensamentos e ações. Ele toma de uma espada e corta a orelha com o guarda-fora. Que tem um significado profundo, né? O evangelho, cortar a orelha. Algumas tradições dizem que Jesus pegou a orelha e colou de novo no quarto. Mas isso implicaria em Jesus ter que ir parar o que ele está fazendo. E procurar por uma orelha que está perdida no chão. E depois colar. Com certeza, eles só estão pousando. É o pensamento mais certo, mais lúcido que nós temos. Temos que tirar também muita magia que colocaram no evangelho. E a partir daí começa um momento que, para mim, é muito doloroso. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre pensei nesse dia. Porque era quinta-feira à noite. Todos o abandonaram. Todos. Sem exasso. Ele fora preso. Fora levado ao palácio de Anás. Depois de Caifás. E aí, os guardas começaram a tributiar. A zombar. A beleta de Nazaré. Até que ele foi levado a Pilatos. Que não viu nada. Nem Anás, nem Caifás. Viu nada naquele homem. Então, levaram Herodes. Herodes, então, dá a sentença para acalmar o povo. Que queria ver sangue. Na sexta-feira. Aquele mesmo povo. Que cinco dias atrás, havia percebido um ramos de oliveira na mão. Ele, então, é levado a levar as chibatadas. Setenta chibatadas. Chibata era uma arma que era um pedaço de pau de mais ou menos vinte a trinta centímetros. Com três tiras de couro e um dente afiado de osso na ponta. Para que, quando o guarda balançasse a arma, ela tomasse mais força com o couro e o dente cravasse na carne. Cento e trinta e sete filas no total, se fazermos a matemática. Nesse instante, ele já estava todo feito e sangrentado. Os guardas vedaram e disseram, tu és profeta? Então, profetiza, deram-lhe uma confetada. Quem te bateu? Pensando nessa passagem, nos últimos dois meses, eu me emociono até as lágrimas. Como alguém pode ter feito isso com Jesus? E eu fiquei pensando, mas começou a me dar uma dor. Era como se aquelas mãos agredindo Jesus fossem as minhas. Não que eu sou a reencarnação, pelo contrário. Mas eram as mãos da humanidade. As mesmas mãos que o feriram com a chibata. Que o pregaram na cruz e o que levantaram na cruz. Mas eu me senti tão envergonhado daqui. Mas ele não, ele não falou nada. Seguiu, o fizeram carregar um pedaço de madeira de 80 quilos, por 8 quilômetros. Passando em frente a igrejas, templos, escolas. Para mostrar para todos que o seguiam, o que aconteceria. Querendo por a doutrina do medo. E ele foi levantado numa cruz. Sozinho. Como André Luiz estava. Mas ele não estava sozinho. Ele estava com o Pai. Porque ele era a ferramenta direta entre nós, a humanidade e o Pai. E quando, Pilatos pergunta, quem queres que eu prenda? O malfeitor? Ou o amor? E nós, a humanidade, libertamos o malfeitor. E aprisionamos o amor. Era no fim da tarde, levantado numa cruz. O ponto mais alto daquele lugar. Não haveria outro para Jesus ficar. E do alto ele deu o maior das lições. Pai, perdoa-nos. Porque eles não sabem o que fazem. Ainda são ignorantes. Não sabem o que estão fazendo. Somente alguns percebem que ele era o enviado de Deus. Quando ele dá o último suspiro. E vai morrer. Nós sabemos o que acontece no domingo. Mas os apóstolos que viviam naquele tempo. Não tinham conhecimento. Então eu peço para vocês se transportarem para aquele sábado. Onde o dia amanheceu um lado. A natureza continuava em silêncio. E não havia mais Jesus. Era um sábado. Era uma desolação. Uma calamidade. Havia visitado o coração de todas aquelas criaturas. Unidas numa casa. Depois de negotarem um para cada lado. E não sabiam o que fazer. Todos estavam com as suas fraquezas expostas. Pedro o negou três vezes. E ele avisava. Judas jazou seu corpo pendurado, amarrado. Uma corda no pescoço e uma figueira. Tomé. Envergonhado. Porque ele acreditava que Jesus podia sair daquela cruz. Como quisesse. Porque ele era o profeta. E ele queria ver o mestre fazer aquilo. Para poder silenciar todo o povo. E ele não viu. E assim. Cada um dos apóstolos com a sua fraqueza. Com a sua dor. Naquele dia que não mais existia Jesus. Perto deles. E perto de ninguém. Um domingo de abandono. Um sábado de abandono. Um sábado de solidão. Um sábado sem esperança. Porque aquele que havia vindo cantar. A mensagem do amor e da esperança. Via ir embora. E não voltaria mais. Até que a madrugada fria. Tomou aquele sábado solitário. E Maria de Magdala. Sentiu muita falta. Daquele homem que tocaram o seu coração. Foi em direção ao cimitério. E ela olhou. Haviam removido a pedra. Na época. Não ligava-se a pessoa para baixo do monte. Mas era dentro da montanha. E uma pedra na frente. A pedra havia sido removida. Ela então caiu os joelhos. Violaram. O corpo. Roubaram tudo. Ele não está aqui. Então ela viu um jardineiro de costas. Foi na direção dele. Senhor. Chamou. Onde está o meu Senhor? Violaram-lhe tudo. Onde está o meu Senhor? Então o jardineiro vira de lado. Era Jesus. Mais perto do que nunca. Dava o exemplo de que todos nós desistávamos. Onde há mais de dois mil anos ele cantou e mostrou que a morte não existe. Viram-lhe na cruz. Morto. Com as feridas. As chagas abertas. Enterraram-no. E agora ele aparecia mais belo do que antes. E feliz. Ela corre em direção ao mestre para abraçar ele e diz. Maria. Não me toques. Porque ainda não voltei ao seio de meu Pai. Ele morreu o corpo de Jesus. E ao invés de ele ir aos servos fraternos da alegria e do amor. Ele vai ao vale dos suicidas. Salvaram o amigo Judas que debatia sintomas horríveis. E aquelas igrejas poderiam fulminar o corpo de Maria. Então ele diz. Vá todos. E diga que eu vou. Um dia. Nós ficamos em Jesus. Conseguem vocês se teletransportar para aquele um dia. Sem esperança. Sem amor. Com dúvidas e perdidos. Nós vivemos nesse sábado por séculos. Muitos séculos. Jesus ter morrido e ter entregue a sua vida. Já é uma lição inesquecível. Mas ele ter retornado. É confirmar que tudo o que ele disse. É a mais pura verdade. Por isso que ele necessitava de retornado. Hoje em dia. Já não necessita mais. Por quê? Porque a maioria das pessoas já sabem que a morte não existe. E alguns até duvidam. Mas. Já tem um pezinho lá. Um pezinho aqui. O que será que acontece? E depois que ele veio. Retornou. Esteve com os amigos. Que tocaram na ferida. E detectaram que ele estava vivo. Ele comeu um peixe. Com eles. A história ele acolhe. A sua palavra era tão poderosa. Mas tão poderosa. Mas tão poderosa. Que nós. Aqueles que o peixe bofeteamos. Que o matamos. Que o colocamos na cruz. Utilizamos. A sua palavra poderosa. Para colocar a humanidade. de joelhos. Esfumear. Não foram católicos. Foram nós. Foram nós. A encarnação. Quem sabe nós não estivermos lá no passado. E sobre o tacão da dor. Milhares. As centenas de milhares. Pereceram. Por um poder. Que não pertence a nós. Por simples. Palavras. Que moldaram. A humanidade. Depois de sua passagem. Foi um sábado eterno. Todos os séculos. Que nós transitamos. Até. Chegar o século do iluminismo. A revolução francesa. Que veio com ideais. De igualdade. Liberdade. E fraternidade. Perdeu-se. E o banho de sangue. Que veio logo após. É indescritível. Tanto que o sangue. Pelas ruas de Paris. Onde ficava a guilatina. Cobriam as patas. Dos cavalos. Então não tem nada. De liberdade nisso. A loucura foi tão grande. Que aquelas pessoas. Que iniciaram. O movimento. Foram assassinados. Por eles mesmos. Mas é nesse tempo de loucura. Que ele retorna novamente. Que o sábado. Que durou séculos. Desaparece. Quando as vozes dos mortos. Começam a soar. Nos bairros parisienses. E dentre estes. E dentre estes. Cativam o professor. Que resolve pesquisar. Mais tudo. Adão Kardec. A humanidade. De joelhos. Vedada. Pela ignorância. Pela violência. Pela intolerância. A tudo. A tudo. E a qualquer coisa. Estava de joelhos. Abandonada. E então ele volta. Faz-se cumprir. Outra promessa. A do Consolador. Comitido. E ele. Três pontos. Exemplos. Lições. E parábolas. E ele volta. Com exemplos. Com lições. E explicando as parábolas. Porque agora. Nós tínhamos condição. De receber. Tudo aquilo. Que ele não podia dizer. Naquela época. Então. Quando eu fico pensando. Em toda essa trajetória. Quem somos nós. Na fila do pão. Para ajudar o mundo. A evoluir. Eu estou aqui. Longe de ser uma pessoa perfeita. De ser um espírito feliz. Mas sou espírita. Praticamente. Desde que nasci. E na minha caminhada. Eu conheci muitas pessoas. Que ajudaram. A me moldar. A tomar as minhas decisões. Ninguém tomará decisão. Por nós. Questão 459. Dos espíritos. Interferem os espíritos. Em nossos pensamentos e atos. Sim. Mas nos supomos. A ponto de que somos nós. Quem os guiamos. Guiou. Depois das decisões. Que nós tomamos. Então. Quem está. Nos guiando. Nesse momento. Quais foram as decisões. Que nós tomamos. O André Luiz. Tomou a decisão. De servir. E hoje. Muitos de nós. Estamos aqui. Por isso. Então. Nós. Temos a nossa parcela. Para contribuir. É a última hora. Dos trabalhos. Todos falam. Da mudança do mundo. Em qualquer religião. Falam da destruição. Destruir o velho. Para surgir o novo. Muitas vezes. Das questões físicas. Das calamidades. Da natureza. Ou. Simplesmente. Mudança de comportamento. A primeira palestra. Que eu fiz. Foi no dia 22. De dezembro. De 2007. Lá. Lá. Luzi. Quase. Quase. Dezessete anos. E quando eu falei. Pela primeira vez. Eu fiquei. Tão encantado. Mas eu fiquei. Tão encantado. Que eu falei. Meu Deus. Eu nasci. Para fazer isso. Só que isso. Não paga. A minha comida. Não paga. A conta de luz. Até porque. Se pagasse. As minhas companhias. Não seriam tão boas. E então. Eu me encontrei. O que é que eu posso fazer? Mas então. É um conflito. Eu adorei falar. Em frente as pessoas. Eu adorei. Eu podia. Contribuir. Podia. Compartilhar. Aquilo que eu aprendia. Mas eu tenho tantas falhas. Então. Eu li no livro. De Joana de Angelis. Mestre de Amor. Há aqueles. Que a pretexto. Da imperfeição. Silenciam. O verbo edificante. Para não socorrer os outros. A quem a pretexto. Da imperfeição. Colocam as mãos. Dos bolsos. Para não servir. Buscando somente. Servir. Quando forem felizes. Será que. Essa imperfeição. Que eu dava. Desculpa. Não eram. Os pássaros. Do meu caminho. Os espinhos. Querendo. Me sufocar. Ou as pedras. Que querem dificultar. Aquilo que eu adorei fazer. E então. Vem Emmanuel. E diz. No livro. O Espírito da Verdade. Sobre a porta larga. E a porta estreita. Permitam-me ler. Para vocês. A porta estreita. Revela o acerto espiritual. Que nos permite. Marchar na cena negativa. Com o justo aproveitamento. Das horas. A porta larga. Expressa-nos. O desequilíbrio interior. Com que somos forçados. A dor da imparação. Com lastimáveis. Perda do tempo. A porta larga. É a entrada na ilusão. Que somente sairemos. Pelo ir ajuste. E a porta estreita. É a saída no erro. Por tempos. Nós caminhamos. Transitando pela porta larga. Eu dou o meu exemplo. Mas os círculos. Todos aqui. Têm conhecimento. Já veio aqui há alguns anos. Mais precisamente. Desde 2010. Quando conheci Dona Lenda. E o seu Galvez. E eles me fizeram um convite. Em Uberado. No dia 13 de julho. De 2010. Nunca vão me esquecer. E eu fiquei. Tão nervoso. De vir aqui. Tão nervoso. Porque as pessoas falaram. Mas Dona Lenda. É aquela que recebeu o Chico na casa. Mas as pessoas falaram. Tanto, tanto, tanto. Que eu vi aqui. Tanto. Eu decorei a palestra. Para mim aqui. E eu me esqueci tudo. Enquanto fazia uma prece. Mas eu não sabia. Que aquele casal. Que me fez um convite. Moldaria. A minha existência. Dona Lenda sabe. Me tornei espírita. Porque meu pai. Conheceu o Divaldo. E ele socorreu o meu pai. Na ignorância que ele estava. Então. Quando eu comecei a falar. Por sol. E o Divaldo. Eu falava. Parecido com ele. Porque ninguém tinha o gás. Para falar daquele jeito. E ela pedia. Tenha paciência. Ele vai aprender. Ele vai aprender. Vai aprender. E eu fui aprender. Eu aprendi. Até que eu encontrei. O Gustavo. Da maneira do Gustavo. Falar. Mas eu tenho comigo. Que eu não posso falar. Do Evangelho de Jesus. Triste. Parado. Cabeça baixa. Porque aquelas passagens. Moldaram a minha vida. De tal jeito. Que as dificuldades. Dos últimos anos. Nelas. Eu fui socorrido. Pelo Evangelho de Jesus. Pelos amigos. Que a minha caminhada. Me fez até hoje. Que eu conheci o Espiritismo. Me moldaram. E porque todas as vezes. Que eu me levanto. Para falar. Eu tenho certeza. Que eu estou compartilhando. Algo de bom. Com vocês. Nós somos. Uma parte importante. Na fila do pão. Para ajudar o planeta. Nessa transição. Porque as pessoas. Que nós vivemos. Juntas. São aquelas pessoas. Que nós necessitamos. E que necessitam de nós. A elas. Nós temos o dever. De educar. E a responsabilidade. De aprender. A nossa família. Pai. Mãe. Irmão. A pessoa fala. Mas não é fácil. A sua família. Que maravilha. Vem para aí. Casa então. Vamos para cá. Porque a grama do vizinho. É sempre mais verde. Então as pessoas. Que nós estamos juntos. São aquelas pessoas. Que nós imploramos. Para nascer juntos. Imploramos. E é normal. Ter essa dificuldade. Não teremos a dificuldade. Se escolhermos a porta. Larga. Mas a porta estreita. Em ângeles. É a saída. Da dor. É onde nós. Iremos deixar o passado. Para trás. E como André Luiz. Iremos ver aquelas pessoas. Que estão próximas de nós. Como uma família. Gigantesca. Espiritual. Muitos dos amigos. Que eu fiz no Espiritismo. Já desencarnaram. E graças a Deus. Todas as vezes. Que eu venho aqui. Dona Nena. Nesta aqui. Jovial. Porque as pessoas perguntam. Mas você não vê Espíritos? Gente. Eu gosto de gente viva. Os mortos lá. E a gente caga. Porque não importa. Quem aparece. Temos que pagar. As nossas contas. Temos que perdoar. A filha. Ou o filho. Que briga conosco. A esposa. Que quer ver. O seriado coreano. E nós queremos ver. O futebol. Então. É uma vida. Que nós podemos transformar. Em riqueza. Vamos parar. De dar desculpas. E vamos pegar. A nossa semente. E fazê-la multiplicar. Aonde. Nós podemos. Raros. São aqueles. Que servem a humanidade. Muitos. São aqueles. Que deveriam servir. Dentro do próprio homem. Façamos. Um exercício. Nós estamos. No sábado. Do desespero. Da solidão. Mas a pessoa. Que mora conosco. Está no domingo. Da esperança. Ela sabe. O que vai acontecer. Ela sabe. Que Jesus. Irá retornar. Muitas vezes. Nós estamos. No domingo. Da esperança. E quem está. Ao nosso lado. Está no sábado. Da solidão. O domingo. Onde. O mal. Grita. Esperneia. Para ter atenção. Vamos olhar. Para o lado. E ver o amor. Surgindo. Em todos os cantos. Vemos agora. Um exemplo. Do grande comunicador. Sim. Dos santos. Quando alegria. Ele não deixou. Nas pessoas. Tomemos. A nossa existência. Por onde passarmos. Deixarmos. Bons exemplos. E antes de vir para cá. Minha filha disse. O seguinte. Papai. Uma amiga minha. Não deu uma mensagem. Para mim. Um pouco mais. Uma amiga. Me disse. Que. Eu sou falsa. E eu compro amizades. Ela tem dez anos. Dez anos. Aí eu parei. E falei. Filho. Nós. Temos o dever. De deixar o nosso melhor. Quando estamos em contato. Com alguém. É. Mas ela me ofereceu. O melhor de ela. Foi verdade. Perdeu uma grande oportunidade. Aprenda isso. E você será muito mais feliz. Os pássaros. Os espinhos. E as pedras. É a maldade. E a maledicência. Que querem nos desvirtuar. Tirar a atenção. Da semente. Que está na nossa mão. E que nós estamos aproximando. Do nosso coração. Nós não estamos a ser. Podemos estar sofrendo. Ajoelhados. Vedados. Igual estava Jesus. Mas imaginemos. Que vem um toque. No nosso joelho. E no nosso corpo. E uma voz que diz. Profetiza a mão. Quem te ama. A vida cai. E é Jesus. De frente para nós. Ele está conosco. Desde aquele dia. Que ele veio. Mostrou-se. Que ele apareceu. Mostrou-se. Para dizer. Que nós não estaríamos sozinhos. Jamais. Mas que ele estaria na porta estrela. Apenas uma mudança. De direção. Profetiza. Ele diz. Quem te ama. E estendamos a mão. Qual fez o Deus. Para modificar a sua existência. Não esperamos. Não esperemos. O amanhã. Conhecemos hoje. Que nós temos a chance. De plantar a semente da liberia. Para ali na frente. Colher um pouquinho. De felicidade. De felicidade. Muito obrigado. Mestre amado. Mestre amado. Mais uma vez. Em teu nome. Orando. E ouvindo. O nosso companheiro. Pensamos. Senhor. As tuas palavras. Quando disseste. Do seu meador. Nós sentimos. Uma alegria imensa. Uma criatura. Que planta. Uma planta. E depois. Com o decorrer dos dias. Pode colher. Flores. Ou frutos. E se alimentando. Senhor. Como é bom. Poder dizer. Plantei a boa semente. E hoje colhe os frutos. Daquela semente. Que pôde frutificar. Através. Do esforço. De uma criatura. Que estava pronta. A receber. Senhor. Permita que possamos. Até o dia. Da nossa separação. Na terra. Possamos plantar. A boa semente. Como o semeador. Que nos ensinaste. Senhor. Se conosco. Para que as mãos cheias. Possamos usar. Este terreno. Que é a casa espírita. A casa em que os espíritos. Buscam. O semeador. Espalham na semente. Através. Dos teus conceitos. Cristão. Senhor. Se com todos nós. Nesta casa. E fora dela. Dentro da doutrina espírita. Que possamos. Plantar a boa semente. E colher os meus frutos. Senhor. Se com todos. Hoje e sempre. Obrigado.